25 cachorros mortos, tá? Isso aconteceu aqui na Zona Norte de Londrina. É uma história que a gente tem que explicar direitinho pra você entender, tá? Uma mulher protetora de animais, ela morava lá no Jardim Coliseu, na Zona Norte. E aí ela teve que se mudar, porque o dono da casa lá que ela alugava, disse, olha, eu não quero esse tanto de cachorro aqui. Ela tinha mais de 50. E ela alugou uma casa ali mesmo na Zona Norte. E ontem, durante esse transporte, essa mudança, esses cães acabaram morrendo. Eles foram todos colocados numa fiorina. E aí, disse que essa fiorina quebrou. E o motorista nem lembrou de abrir lá a parte traseira ali, o baú, pra que houvesse ventilação, pra colocar água pra esses cães. E tava bem quente ontem, né? Eles estavam transportando 27 cães. 25 morreram no local e 2 morreram ali no hospital veterinário da Unifil, pra onde eles foram levados. Está seis e meia, a gente acompanha a reportagem agora. A cena é chocante. Os animais foram deixados no quintal da casa depois de um transporte mal sucedido. O que deveria ser uma viagem rápida, terminou com a morte de 25 animais. Dois que ainda tinham conseguido sobreviver morreram num hospital veterinário durante a noite. O veículo foi contratado através de um site de anúncios e deveria percorrer uma distância de menos de 2 quilômetros entre uma casa no Jardim Coliseu e outra no Ilda Mandarino, zona norte de Londrina. Em menos de 10 minutos, o transporte seria concluído. Mas o utilitário quebrou no meio do caminho e os animais ficaram fechados na carroceria por cerca de uma hora. A viatura chegou ao local e se deparou com essa situação. Parece que é 25 cachorros que estão mortos. E aí, conversando com a proprietária dos cachorros, ela relatou à equipe que ela contratou um frete para trazer os cachorros da casa antiga para a casa nova. E aí, no meio desse transporte, o veículo quebrou. E aí, os cachorros ficaram nesse calor que fez hoje à tarde, todos presos dentro do veículo, e chegaram a falecer dentro do carro devido ao calor. Segundo o que ela relata para a gente, ela falou que quando já deixou o cachorro aqui, os cachorros estavam todos mortos. A dona de casa responsável pelos cachorros foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. Ela costumava recolher animais de rua e teria mais de 50 na casa de onde estava se mudando. Nós viemos até a casa no Conjunto Ilda Mandarino, aqui na zona norte de Londrina, para onde os animais foram trazidos. Mas o imóvel está fechado. Por telefone, a gente conseguiu contato com o marido da dona Dione. Ele disse que ela ainda não tem condições de falar que está muito abalada, chorando desde ontem, quando percebeu a morte dos 25 animais. Ainda por telefone, ele contou que a esposa foi ameaçada pelo dono da casa onde os animais estavam e que eles precisaram fazer a retirada imediatamente. Os cachorros mortos foram recolhidos e devem passar por exames veterinários para determinar a causa das mortes. Tentar localizar essa pessoa que fez o transporte para poder responder pela situação toda que está acontecendo.